Música Hoje nós estamos aqui na Cláudia Ferraz Cabeleireiros e nós vamos falar de um produto que está revolucionando o mercado. É claro gente, London ao meu lado, a Andréia que vai falar pra gente um pouco mais sobre essa revolução que a London está causando nos cabelos das clientes da nossa querida Claudinha. Pois é, Júlia, a London vem com uma proposta de muito profissionalismo, produtos realmente de muita qualidade, feitas de um cabeleireiro para os cabeleireiros. Então nós trouxemos isso ao conhecimento da Cláudia, hoje ela é nossa parceira e ela vem experimentando a nossa linha, hoje está trabalhando com ela e ela está tendo muito sucesso com as clientes para fazer todos os tipos de cabelo, tanto desde um tratamento básico, as mechas, coloração, linha home care, ela está trabalhando muito bem com isso e nós estamos tendo um retorno surpreendente das clientes. Agora Andréia, hoje nós temos três cabelos completamente diferentes aqui na Claudinha, né? Sim, exatamente, para mostrar a dinâmica da London, que nós estamos preparados para atender todos os tipos de cabelo. A London trabalha com toda a linha profissional, a linha de salão, desde o podes, colorante, coloração, a linha de tratamento para os cabelos, profissional, e temos a linha home care também, que a cliente vem na Cláudia, faz o cabelo, fica linda e mantém em casa a beleza e a saúde do seu cabelo com os nossos produtos. E tem também os finalizadores, né? Que deixam os cabelos ainda mais bonitos. Sim, todo trabalho bem feito merece uma boa finalização. A Cláudia usou o Max Equalizer para finalizar o cabelo das meninas, que é um produto fantástico para pentear, desembarassar, alinhar o fio, selar, e usou o nosso óleo de ojon e o de argã, que é o óleo finalizador, aquele que a gente sempre gosta de passar nas pontinhas para baixar os fiozinhos, sem pesar os cabelos. Qual que é a diferença entre o óleo de ojon e o óleo de argã? O óleo de argã é um óleo para quem tem um cabelo mais volumoso, mais pesado, um fio mais denso. Um óleo de ojon é um óleo para um fio mais sensível, mais delicado, mais fino, que não suporta um peso de produto no cabelo. Então ele é bem suave e trata e finaliza com competência. Bom, eu cheguei aqui e você falou, Júlia, olha, passa esse perfuminho de cabelo, que é uma delícia, realmente ficou delicioso. Foi o Max Equalizer que você passou, que não é só um perfume de cabelo, é um tratamento para cabelo, para selar seu fio, fechar bem os poros e tratar dele conforme vai usando continuadamente. Gente, eu estou assim impressionada com a maciez, o brilho, a saúde desses cabelos. E esses cabelos, eles estão sendo tratados, cuidados com o London. London que é a evolução para os nossos cabelos. Claudinha, que delícia mostrar, assim, essas clientes, essas meninas maravilhosas, mais felizes ainda, mais satisfeitas ainda com seus cabelos. Isso mesmo, Júlia. Hoje nós fizemos um tratamento especializado na cor das meninas. Em cada cor tem um tratamento, né? E ficou bem legal, bem macio mesmo. Agora, você já trabalha com o London há algum tempo, né, Claudinha? Isso mesmo, já sou cliente de London já há alguns anos e tenho gostado bastante dos resultados. E as minhas clientes também estão bem satisfeitas. Quais são os principais produtos da London que você utiliza aqui? Hoje a London tem um tratamento para descoloração, para deixar um loiro perfeito. Tem um tratamento para o loiro, tratamento para o ruivo e para as vermelhas também. Agora, o incrível de tudo isso é a maciez. Por exemplo, um cabelo loiro, um cabelo loiro ele merece, ele precisa ser tratado constantemente. Mas é incrível a maciez, o brilho, a saúde que a London passa para um cabelo desse. Isso mesmo, hoje é possível ser loira e saudável, completamente tratada e nutrido o fio. Ela vem, faz todo o tratamento, a descoloração, a coloração, o tratamento e ainda leva o home care. Olha, que ótimo! Eu também vou levar a minha sacolinha para casa já, já, porque eu quero cuidar aí dos meus cabelos. Isso mesmo. Vamos cuidar essa semana? Vamos sim! Eu também vou levar a minha sacolinha para casa já, já, porque eu quero cuidar aí dos meus cabelos.